Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, Jove aqui. Pessoal, eu esperei alguns dias, eu fiquei puto quando eu li essa notícia aqui, né? Pela primeira, foi dois dias atrás aí, deixa eu só dar uma olhadinha. Como é que foi isso, dois dias atrás aí? Saiu essa notícia aí, né? Já tivemos notícia em portais escritos, já tivemos vídeos a respeito sobre esse assunto do Everton, né? O senhor Everton aí, que veio do Flamengo, pro São Paulo. Jogou um mês bem aqui, e desde lá não vem jogando mais nada. A gente já conhece o histórico dele de contusão, o caralho, a quatro. E a gente vai fazer uma análise aí, que o Everton tá querendo sair do São Paulo. Acho que a maioria dos São Paulinos aí já acompanhou, né? Dizem que ele tá já meio que forçando, nos bastidores do Morumbi, né? Uma saída dele pro Flamengo, ele tá deixando isso público. Então a gente vai mandar um recado para o senhor Everton, no final do vídeo, tá? Isso é uma vergonha pra mim, isso é uma vergonha. E como fica os 15 milhões que o São Paulo investiu em você, hein, Everton? Como que fica, Everton? Suas patotas saíram daqui do Morumbi, né? Seu grupinho, Nenê, Diego Souza, agora você quer sair também, né? E o São Paulo, aliás, foi uma das maiores, das contratações mais caras da história do São Paulo, o senhor Everton, mas a gente vai chegar lá e comentar sobre o senhor Everton, né? Já que ele não veio publicamente esclarecer isso, que era mentira, então eu fico com a opinião aí, com a notícia do jornalista que a gente vai dar os créditos aqui, tá? E como o staff do jogador e o jogador não desmentiram em redes sociais, eu fico com a opinião do jornalista aqui, tá? Ah, não vem aqui, ah, Jovem, eles estão tentando jogar crises, não tem crise nenhuma, pessoal, o futebol tá parado, não tem ninguém querendo plantar crise no São Paulo nesse instante, tá? Se realmente essa notícia saiu, e o jogador e o staff do jogador não desmentiu, depois de dois dias, isso é verdade. É, mas o que a gente sabe, ele não tem condição de conseguir a titularidade dentro de campo, então tá começando com putaria aí, né? Pra querer sair do time, mas depois a gente vai comentar isso. Primeiramente, né, vamos falar um pouquinho aqui, hoje foi aniversário do Diniz, né? Desejo os parabéns ao Diniz aí, que ele seja o cara, tá? Não vou aqui falar que eu torci pra chegada do Diniz em São Paulo, muito pelo contrário, no início eu não queria ele como treinador de São Paulo, como 99% da torcida de São Paulina, mas ele tem demonstrado fazer o time evoluir dentro de campo, né? Evoluir também o futebol de alguns jogadores. Tem encontrado algumas saídas, né? Algumas alterações que fizeram muito bem pro time de São Paulo. Uma dessas é o Tietê recuado pra primeiro volante e o Daniel, o alvo, jogando segundo volante, tá? Então, parabéns pro Diniz aí. E torço muito, Diniz, torço muito mesmo pra você ser o treinador que vai conseguir tirar o São Paulo dessa fila de títulos, tá? Torço muito mesmo. Tomara que você ganhe o Paulista aí pra dar aquela confiança pra você, né? Você prosseguir aí, cara, aí... Se você ganhar um título, se você ganhar um Paulista, pra mim, na Copa do Brasil, alguma coisa aí, cara, eu fosse o São Paulo, te dava um contrato em branco, assina aí e vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o Tele aqui no Morumbi. Você vai ficar 5, 6 anos aí, tá? Espero que você... E eu acredito, tá? Se o Paulista voltar, eu acredito que você vai conseguir dar esse presente pra torcida São Paulina, que é o título paulista, tá? Aí, Libertadores, Copa do Brasil, já são outros 500, né? A gente vai precisar reforçar o elenco. Tá escutando, diretoria? É reforçar o elenco. Não é enfraquecer, não, né? Não é enfraquecer, não. A gente já tá escutando especulações do Barça vindo atrás aqui do Igor Gomes, né? Vocês já venderam o Antônio, se venderam o Igor Gomes aí, vocês vão estar cometendo a mesma merda, a mesma merda que vocês cometeram quando o Rogério Senna era treinador de São Paulo. Vocês renderam David Neres, Luiz Araújo, etc, etc, etc. Espero que vocês agora tenham consciência disso, tá? Não desmontem a equipe. Principalmente esses jogadores que são importantes dentro do São Paulo hoje, que é o caso do Igor Gomes. Tá escutando o Alexandre Pássaro? Que já andou dando entrevista e falou que no meio do ano vai ter que vender jogador. Espero que não seja o Igor Gomes, tá? Vai atrás de alguém aí pra contratar um Elinho, um cara desse aí, tá? Só um recado aqui. É... O que mais? A questão dos 25%, né? Que os jogadores, os senhores jogadores brasileiros aqui não querem abrir mão para ajudar os clubes, né? Aí eu tava lendo hoje que os clubes europeus também vão adotar essa medida, né? Aí vocês me perguntam, Jovem, será que os jogadores de lá vão aceitar? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai ter um caso ou outro, logicamente, que não vai aceitar, né? Mas a grande maioria do jogador europeu vai ter consciência do atual momento que o mundo passa e eles vão aceitar essa redução. Só que os jogadores brasileiros aqui, meu amigo, é uma vergonha. É uma vergonha, tá? Eles não querem abrir mão desses 25% de salário. Que é uma vergonha. Isso pra mim é uma vergonha, tá? É uma vergonha. Tem que ajudar os clubes nesse momento. Tá? É o mínimo que a gente espera dos caras. Por exemplo, eu tô falando aqui, lógico, dos caras, os caras que jogam nos grandes clubes, né? Os 13, 14 maiores clubes do país aqui. Que a gente sabe que a realidade dos jogadores que jogam em times do interior, times pequeno, é diferente. Esses caras realmente não se pode mexer. Porque vai fazer falta para esses jogadores. Agora, esses jogadores que jogam em clubes imensos, aí como São Paulo, Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Inter, Grêmio. Porra, mano, vamos ter consciência, né, cara? Vamos ter um pingo de consciência e vamos abrir mão disso daí. Pelo amor de Deus, né? E a gente vai estar acompanhando. Como eu vim falando, a gente vai estar acompanhando essas notícias aqui, tá? E o São Paulo aí parece que vai adotar a negociação individual com cada jogador. E já deixo o público aqui. E claro, eu sei que alguns vão aceitar. Os que tiveram um pouco de, né, pensarem um pouco no clube, na instituição, nos torcedores, vão abrir mão disso. E aqueles que imprensam no próprio umbigo, logicamente, vão fazer briguinha para não ter redução no salário, né? Notícia aqui, ó. PSG e Barcelona já estão em negociação com jogadores dos clubes, com jogadores do plantel deles, para diminuir o salário, né? No caso do PSG, eles vão propor aí 30% de desconto no salário, né? Está acima, por exemplo, do que o futebol brasileiro aqui está querendo descontar dos jogadores. E lá eu tenho certeza que eles vão conseguir, né? Porque o jogador, o jogador, principalmente o europeu, o cara pensa um pouco, né? Antes de tomar uma atitude, antes de ficar em rede social reclamando, né? Ficar em rede social reclamando porque vai diminuir o salário dele. Isso só acontece aqui no Brasil, aliás, né? Só acontece no Brasil. Aliás, né? Esses videozinhos toscos, essa vergonha de jogador fazendo embaixada com papel higiênico, ao invés de estar fazendo uma ação de marketing para conscientizar o povo, ficar em rede de casa nesse momento. Eu não vi uma porra de uma ação de jogador nenhum ainda. Jogador brasileiro aqui, né? Porque lá fora está tendo os casos. Olha aqui, ó. Olha a notícia mesmo aqui, ó. Cristiano Ronaldo, vocês estão vendo aí, ó. Jorge Mendes, Messi, Guardiola, já doaram milhões, né? Isso aqui é até uma notícia do Jorge Nicola. Está vendo aqui? No Yahoo. Aí o Jorge Nicola pergunta aqui, e por aqui? Realmente, aí eu vou te responder, Jorge Nicola. Por aqui os jogadores estão se cagando para o povo. Na hora de... de fazer postagem na rede social, né? Criticando A ou B, eles criticam. Mas tomar uma atitude como essa aqui, ó, do Cristiano Ronaldo, do Messi, Jorge Mendes, etc. Ninguém toma uma atitude dessa, né? Ficam fazendo videozinhos aí fazendo embaixadinha com papel higiênico. Olha, que nojeira, hein, mano? Eu tô com... Olha, quando eu comer... Quando eu... Me aparece um vídeo desses caras fazendo embaixadinha com papel higiênico, cara. Me dá nojo, cara. Me dá nojo de ver um vídeo... Eu nem consigo ver. Eu nem consigo ver um negócio desse. Bom, o vídeo não fica longo. Vamos falar do senhor Everton aqui, né? O senhor Everton, então, já tá, né? A fonte aí, galera... A primeira fonte que apareceu aí é do jornalista Gustavo Henrique, tá? Ele soltou essa notícia aí, né? E repercutiu. Teve uma repercussão grande aí. Através de vídeos, outros portais. que o senhor Everton tá fazendo o possível pra tentar voltar pro Flamengo. Como já se passaram dois dias e o staff do jogador e o jogador não se pronunciaram, eu tomei isso daqui como uma verdade, tá? Esperei alguns dias pra comentar esse assunto, mas como o jogador não desmentiu nem o empresário dele, etc e tal, cara, eu acho isso aqui uma vergonha. Por que eu acho uma vergonha? Ah, ele tem direito de jogar onde ele quiser, Joba. Só que o seguinte, e o dinheiro que o São Paulo investiu no senhor Everton? Os 15 milhões que o São Paulo investiu na contratação desse jogador, como que fica? Ou alguém acha que o Flamengo vai querer investir esses 15 milhões pra levar o Everton pra lá? Alguém acha? Alguém acredita nessa possibilidade? E aí, como que fica o São Paulo nessa? E por que o jogador quer sair? Porque ele não consegue ser titular? Ele não tem competência pra ser titular dentro do campo, mostrando isso nos treinamentos? Porra, pelo amor de Deus, né, rapaz? Porra, eu tô tentando pensar aqui, cara, o que esse cara tá pensando, né, mano? O que que passa na cabeça dele? Ou ele acha que ele vai ser titular no Flamengo com o Bruno Henrique, né, Gabigol, Arrascaeta, Michael, será que ele acha que ele lá ele vai ser titular? Com esse futebolzinho tosco que ele vem apresentando aqui há mais de um ano no São Paulo? Mais de um ano, diga por que, cara? Ele jogou aqui, o Everton jogou bem no São Paulo dois meses, no máximo três aí, chutando alto. Aí teve, teve dezenas de contusões aí, cara. Cara, olha, eu não sei, cara, eu não entendo, bicho. Eu não entendo a cabeça do jogador. Agora, tá querendo voltar pro Flamengo, né, e deixar o São Paulo na mão aqui, porque ele não tá conseguindo ser titular. Que beleza, hein? Será que ele acha que lá ele vai ser titular? Com o Jorge Jesus lá? Com jogadores muito melhores que ele, tecnicamente, que é a casa do Bruno Henrique, que é a Rascaeta, o próprio Michael é muito melhor que o Everton. Será que ele acha que ele vai ser titular lá? Porra, mano. Tinha vergonha na cara, mano. E eu falo uma coisa que todo mundo me conhece. Eu não sou torcedor de jogador, tá? Ah, não veio, não veio falar mal de jogador. Eu falo mal. Se precisar falar mal de jogador, eu falo. Se precisar falar bem, eu falo também. Eu sou torcedor do São Paulo Futebol Clube. Eu não sou torcedor de jogador A, de jogador B, de jogador C. uma porquê os caras recebem um alto salário, um salário gordo pra representar o clube. Aí, agora, ele quer voltar, quer voltar pro Flamengo, quer sair do São Paulo, voltar pro Flamengo. Por que será? Ele não tá satisfeito aqui com o banco? Olha, e acha que se futebol dele deveria ser titular? no lugar de quem? Vitor Bueno? Vitor Bueno tá jogando bem. De cada cinco jogos o Vitor Bueno, pelo menos três, quatro, ele joga bem. Isso é um ébito que vai entrar no lugar de quem aí? Hoje, ele brigaria aí com o Vitor Bueno. Ele teve chance de jogar contra o Botafogo, eu sei que ele tava improvisando na lateral, mas forçou, cara, ele sentiu, sentiu novamente, né, é, pra variar, sentiu e e fez de tudo pra sair aquele jogo lá. Porra, mano, pelo amor de Deus, rapaz, vamos respeitar a camisa do São Paulo, vamos respeitar a instituição, a torcida, você deve muito pra esse time, Everton, que investiu muito na sua contratação, e o seu retorno aqui, meu amigo, foi praticamente zero, o seu retorno foi zero aqui, Everton. Então vamos ter vergonha, vamos brigar pela titularidade dentro de campo, quando passar esse maldito surto aí, volte treinando bem, cara, com vontade, e mostre pro treinador que você tem competência de ficar com a vaga, isso dentro de campo, nos treinamentos, não é na goela. Ou então, se você quiser sair, meu amigo, você sabe o que você faz, Everton, é simples, traga um clube disposto a investir em você o dinheiro que o São Paulo gastou na sua contratação, cidadão. Será que você consegue? Será que existe algum clube que vai querer investir em você 15 milhões assim igual o São Paulo investiu na sua contratação? Eu acho difícil, eu acho difícil. Vamos também ficar de olho nessa situação do senhor Everton, como ele não se posicionou, nem o staff dele, ninguém, eu falei, eu vou comentar essa porra aí, esperei dois dias, né, quando eu li a notícia, primeiramente, deve ser fake news, mas o julgador não se posicionou, ninguém se posicionou, dá para entender que realmente ele está forçando a saída dele para voltar para o Flamengo. Deixo até uma pergunta para uns amigos flamenguistas, tem bastante flamenguistas no canal aí, vocês acham que o Everton tem condição de ser titular no Flamengo hoje? Só se, para mim, só se for de gandula, porque eu acho que nenhum reserva imediato ele vai sair nesse time do Flamengo, esqueci que tem até o Vitinho aí, os caras tem o Michael no banco, no elenco lá, no banco, o Michael, destaque do Campeonato Brasileiro, revelação, tem o Vitinho, e o Everton, se ele for para o Flamengo ele vai ser gandula, gandula esquerda lá com todo o respeito, tá joia? Então vamos encerrar o vídeo aqui galera, para não ficar mais longo, a gente está de olho nessa negociação dos clubes aqui, com os jogadores, vamos pegar no pé, sim, dos senhores jogadores, para ter um pouco de consciência, tanto social, tentar, não, eu sei, não é obrigação do jogador também colocar o dinheiro no bolso, para ajudar o terceiro aí, mas cara, pelo menos faz uma ação de Marte, em vez de ficar com essas putarias aí, fazendo baixadinha no papel higiênico, todo instante, jogando esse tipo de vídeo na internet, faz uma ação de Marte aí, para conscientizar o povo a ficar dentro de casa, já que não sai de rede social, faz algo desse tipo aí, e vamos acompanhar essa questão dos 25% que os clubes estão negociando com os jogadores, o São Paulo vai começar a negociar individualmente com cada jogador, e eu acho isso correto, porque os caras que tem um pouco de consciência, eles vão aceitar isso, quanto àqueles que só pensam na porra do bolso, do umbigo deles, eles não vão aceitar claramente, né, então é isso, nação, forte abraço, tamo junto, salve, salve, outro cobre paulista, é nóis. tchau,